Mais um pôr-de-sol! Mais um motoblog! Agora aparentemente... O pessoal tem gostado, ou pelo menos está-me a fazer festinhas nas costas, como se costuma dizer. Mas pronto, parece que o pessoal tem gostado. Principalmente do último que mostrei. Umas paisagenzinhas. Hoje o que é que vamos fazer? Vou tentar também mostrar mais umas paisagens. Mas... O sol! Bom, eu só consegui sair agora. O sol já se está ali a pôr. E tem umas nuvens no horizonte. Acho que não vai haver muita luz. Mas vou tentar fazer o que conseguir. Ah... Hoje... Forca! Estonam, meu! Só esta pinta! Vou olhar para a frente agora! Eu acho que já não vou chegar a tempo! Pelo menos um lugar para ver o pôr-de-sol! 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 O que até faz-me impressionante não ultrapassar, mano! Foda-se! Às vezes quando as pessoas se encostam ainda é pior, pô! Ou pelo menos quando se encostam demasiado! Queres passo a passo, seu filho da puta Ou vais-me só chatear Aí, olha o céu Fantástico Ora, vamos ir aqui Para tentar Irmos ali Ao novo Teleférico Portanto, o novo Teleférico foi inaugurado a Algueiro Já ou ainda não foi Bem novo Mas já tem os cabos pendurados E tem uma vista borrara para ver o resto do portesol Que já, enfim, já foi Mas pronto, vamos lá Esta estrada está toda rodilha Já, não há porto de sol para ninguém Mas pronto Vamos ver a vista Não posso entrar? Ok Ok Pronto, ok Vamos ficar por aqui Desligar a bicha Ora bem, isto é o terceiro Teleférico Que faz a ligação entre Esta zona Que é A Quinta Grande A Quinta Grande E Preparem-se para o pessoal que tem vertegens E a Feijão dos Padres Que fica ali em baixo Que fica ali em baixo Portanto O primeiro Teleférico Já Já não está Já não tem aqui vestígio Estava aqui mas Ah pá, aquilo era só um cabo Um cabo de aço Temperado com ferrugem E uma caixa Uma lata de atum Uma lata de atum É assim que se diz E Ah pá O pessoal Deschia Aquilo era praticamente Só para mercadorias Porque tem lá em baixo Um Tem lá em baixo algumas casas Tem casas de albergue Tem um Ali em baixo tem um restaurante Por acá come-se muito bem lá Ahm Tem portanto Tem um restaurante Tem algumas casas Do pessoal que cultiva Esta zona Isto é principalmente Mangueiros E Vinha Yeah Acho que é basicamente Mangueiros e vinha Ahm Yeah Ainda não de chinês Ah pá, não sei se isto já foi inaugurado ou não Mas Deve ser em breve Ah A verdade da segunda geração Era Não era um teleférico Propriamente dito Era este género de elevador gigante Que demorava Acho que era meia hora Minutos Acho que é lá em baixo E era todo vidro E acho que houve o boi do pessoal Ahm Ahm Que teve problemas Porque aquela bocaria parava ao meio E depois Yeah Não é muito agradável E então Agora isto é o terceiro A única maneira de chegarem lá em baixo É realmente por teleférico Ou ao barco Ou se quiserem fazer uma caminhada pela... Pelo calhau Aí uma caminhada de 5 km ou mais pelo calhau Aí uma caminhada de 5 km ou mais pelo calhau Que não é muito agradável Podem fazê-lo pelo aí pelo calhau da Lapa Que é uma zona que se chega... portanto não precisamos de teleférico para chegar lá em baixo É uma zona muito mais popular Para ir à praia do que esta Esta é mais... portanto uma classe mais alta Que vem com os seus veleiros O pessoal também costuma acampar lá em baixo Mas ao pé de sua autorização O que por vezes pode ser difícil Ou então é na praia No calhau Eu posso dar uma voltinha O céu está porreiro Vou tirar uma foto Ah não estou a gravar Estou a gravar o som e não posso tirar uma foto Acho que também não convém Porque se me lixo o som estou lixado Não é muito boa Paciência para voltar lá atrás e fazer tudo de novo Portanto... Vai ficar só imagem Se eu ficar aqui parado um bocado Dá para tirar uma imagem porreiro Sim É suficiente Ok... tem aqui Um reflexo Pai queria ir a mais uns lugares hoje porreiros mas... Tenho a impressão que já não dá tempo Entretanto deve ter aqui os preços Pai acho que ainda só tem o antigo não é? 7h50 no elevador 7h50 abre às 10h da manhã Fecha às 6h da tarde É um dia bem passado Não sei se posso ir até aqui em baixo É para deixar as chaves na moto Olá Provavelmente não devia estar a fazer isto mas... É lá... Jesus... Definitivamente não devia estar a fazer isto D 22h do, de quem você pode Esta pocaria mete no meio do meu carassas Eu não tenho vertigens mas... Entretanto vá-se ver aqui A altitude desta pocaria Ora bem, como pode-se ver aqui são 300 metros Até o nível do mar Portanto é um elevador de 300... 270 metros penso eu É como se fosse um arranha céus dos grandes Membros grandes Bem... Foda-se, escorrego daqui caralho Fodeu-se Ou pior, se a minha GoPro cai por aqui abaixo Seguro não cobre Bye Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto